Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Radis e estamos aqui para mais um vídeo Nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouquinho do The Ring, falar de algumas decepções Algumas coisas que eu queria que rolasse nessa DLC e não rolaram, né, coisas da história mesmo Vamos falar um pouquinho sobre o boss final, né, que é um boss que eu tô vendo que tá começando a dividir a galera que já tá zerando o game Em questão de design, visual, etc, né, vamos falar sobre tudo isso, é claro, né, que esse vídeo aqui é rechado de spoilers É basicamente pra quem zerou já, ou pra quem não se importa tanto aí com os spoilers, né Mas vamos lá, né, vamos comentar de algumas coisinhas aqui, eu fui separando alguns tópicos de coisas que eu quero falar pra vocês Sobre a DLC, né, e até conceitos da história mesmo, que depois a gente vai fazer um videozão de história aí mais detalhado, é claro, né Então antes de mais nada, deixa aqui o seu likezão, se inscreva aí no canal, clica aqui na descrição pra você que ocorreu o Playstation 5, beleza? Faltam poucos dias aí e vem comigo pro vídeo Vamos começar com o mapa da Sombra da Térvore, né Que eu não sei se todo mundo percebeu isso, mas ele é aquele negócio que o pessoal tava especulando, né Que aquela parte que tem uma nuvezinha no meio do mapa original Se você for ver, a DLC se passa ali dentro Se você pegar o mapa da DLC, você vai ver que a sombra da Térvore, né, sombria Ela fica exatamente no mesmo ponto, na mesma direção ali do mapa, né E você consegue ver até o redor do mapa, tipo umas nuvenzinhas Mostrando que como se essa nuvem que fica no centro ali do mapa, ela tá escondendo ali Eu sei que ele é um negócio que é um pouco fora de proporção, se você for ver Porque, pô, o tamanho daquele mapa, por ser do tamanho de ele engrave ser escondido numa nuvenzinha daquela Eu sei, mas é algo mais, talvez, tipo um simbolismo Ou porque tá escondido de uma forma que você não vê no tamanho de proporção daquela nuvem Porque tá escondido, na verdade, né Então aquela nuvem é como se fosse só uma representação Ah, eu só tô teorizando isso aqui Não, existem dois pontos no jogo que mencionam isso Tá, o primeiro é o mapa que você pega que é do Umbra Altos, eu acho, né Que é o mesmo nome do Platô Altos E lá fala, né, que é por causa do nome da direção ali de onde está localizada a árvore no local original, né E aqui na DLC também Então ele tem o mesmo nome mostrando que, assim, é uma ligação com esta área Outra coisa é que tem um pilar gigante que você encontra que fala Ah, aqui é o centro das terras intermédias Então, literalmente, o centro onde tá aquilo ali Então tem duas coisas que corroboram que esse mapa é justamente o centro das terras intermédias Onde tá aquela nuvenzinha ali, né Caso você não tenha percebido ainda, tá Então isso aqui é uma coisa que eu descobri, né Foi um pouco no começo, quando eu tava jogando Maneiro, maneiro Gostei muito disso, né E achei da hora Só não tem nada a ver com aquele pessoal que ficava traçando os pontos Entre... Eu acho que não tem a ver, né Pode... Pode ter a ver, pode ter a ver Porque o pessoal começou a traçar que formava tipo um hexágono, né Pode ser uma forma de segurar o véu ali, esses hexágonos Sei lá, né Faz sentido, mas enfim Bem, vamos lá Mesmer Cara, o Mesmer, ele é um personagem que me cativou Eu gostei muito do Mesmer Eu gostei muito da boss fight dele Eu gostei muito da dublagem Eu achei a voz dele muito massa É um visual muito bacana pra esse boy É um boy bem legal Desafiador, né E o Mesmer, ele me impressionou Porque ele tá logo no comecinho, né Você pode ignorar ele se você quiser Ele... Você pode derrotar ele na ordem que você quiser o Mesmer, né Então se você passar direto pelo castelo Você vai, chega lá no final Você só não vai conseguir queimar as raízes De onde tá Míquela Porque o Mesmer Ele... Você precisa do fogo do Mesmer pra poder queimar, né Mas... Ele é obrigatório Mas não tem uma ordem Mas, assim Se você for na reta Você vai encontrar ele como basicamente Terceiro chefe principal Né De cinco chefes principais Não sei, ele ficou bem na metade Eu já imaginava isso Mas eu fiquei impressionado Que ele foi antes do que eu imaginava Na minha opinião, né E o Mesmer, né Pra quem não sei se o pessoal entendeu Ele realmente é filho de Marika E eu acho que ele foi um dos primeiros deuses ali a nascer Talvez ele seja o irmão mais velho Tá Mas... Ele nasceu com... Acometido com o negócio das cobras ali Até onde eu li agora Os itens, etc Não deixa muito explícito O que são essas cobras Mas eu acredito que seja uma divindade, né Tipo, a cobra Eu acho que pode ter sido a própria cobra do Rikert lá Tá Porque a gente tem os deuses sendo acometidos por divindades, né A gente tem a Malenia É... Pela... Por dedão escarlate A gente tem o Mog Que teve contato com a Dianna A Deus ali Né Sem forma E a gente pode ter a... A cobra acometendo ali Com uma espécie de maldição O... O Mesmer E aí Marika Abandonou o Mesmer ali Nas terras, né E... Deu pra ele Um olho Que é um olho que... Por isso que ele tem aquele olho amarelo Que sela a cobra dentro dele Só que não sela totalmente Que por isso que ele fica com algumas cobras saindo e tal E na segunda fase Ele realmente se transforma numa cobra Onde ele quebra Então ele rompe o selo que Marika colocou pra ele Né Se transformando realmente numa cobra Numa... Tipo... Uma espécie de última forma dele sobreviver ali contra a gente Tá E... É bem interessante Ele fica naquelas terras ali E... Ele ataca o... Os seres dos chifres Aqui até onde eu saquei Eu acredito que eles... Não eram rivais de Marika E por Marika ir embora, né O Mesmer acabou arrumando briga com eles E caiu no colo de Marika E por isso que Marika é acusada Meio como se fosse... É... Uma traíra e tal Porque... Né... Eles meio que eram aliados de Marika Tanto que Marika Ele... Ela morava Ou morou Por um tempo aqui Né... Nas terras intermédias Né... A gente encontra o vilarejo de Marika Que é conhecido como o vilarejo dos xamãs Tá... Onde ela até deixa uma magia Lá pra abençoar esse vilarejo e tal Então ela nasceu Ou... Né... Eu acho que é terra natal que eles falam Mas... Ela nasceu ou morou aqui por muito tempo E era uma vila que... Tinha pessoas tipo ela Né... Que era um Númen Você vê até uma estátua da Ancian Lá E... Ela viveu ali Né... Mas ela abandonou pra poder virar ali A deusa Marika Né... E deixou o Mesmer pra trás Né... Então basicamente foi o que eu entendi E aí a gente entra na questão de Santrina também Né... Que Santrina era um dos mistérios que ficou pra ser solucionado na DLC E Santrina basicamente é um pedaço realmente de Miquela, né Miquela foi abandonando várias partes dele, né Pra se tornar uma espécie de espírito Né... Era como se ele precisasse abandonar o corpo pra talvez acender Algo do tipo Né... E... Miquela abandonou ali vários pedaços E o amor de Miquela Tá... Porque Miquela conhecia por ser uma pessoa bondosa, amorosa O amor de Miquela é representado por Santrina, né E Santrina pede inclusive pra você matar o Miquela Né... Porque ela vê que talvez Miquela não se transformou no que era pra ele ser Porque ele era uma pessoa amada Né... E Miquela ele meio que... É... Enfeitiçou todo mundo Porque existe um momento do jogo que a runa Uma grande runa é quebrada Né... Eu não sei... Eu ainda não entendi qual runa é essa Se foi o Mesmer que quebra Porque quando a gente tá chegando no castelo do Mesmer Essa runa quebra E algumas pessoas estavam enfeitiçadas por Miquela pra ir até lá É muito louco isso, né E as pessoas começam a pensar por si só Né... Tanto que Leira sabe disso Então Miquela enfeitiçou a galera pra ir pra lá Né... Pra poder seguir os passos dele Enfim Você passa no interesse por cento Você queimar as raízes Por que que você precisa queimar? Será que Miquela se prendeu de alguma forma ali? Né... Enfim O fato é que... As pessoas estavam meio que sendo controladas por Miquela Algumas delas, né Outras não estavam porque realmente iam pro lado de Miquela Tipo o Theoler A Leda que sabia que isso tava rolando Né... Então a gente tinha isso daí também E Santrina era um pedaço Que cara, eu amei Eu amei o visual de Santrina, cara É uma personagem tão bonitinha, né Eu achei muito fofinho o visual dela Né... E basicamente a gente tem isso, né Sobre Marika, Mesmer, etc Tá... A gente tem algumas coisas mais secundárias Tipo o Midra Que ele... Ele se tornou o Lorde da Chama Frenética, cara Igual a gente Sabe o final da Chama Frenética? Né... Só que pelo visto Ele conseguiu se tornar o Lorde da Chama Frenética Né... Ele conseguiu, sei lá No mínimo uma audiência Diferente do Vaik Que queimou a armadura Ele deve ter conseguido igual a gente Né... Uma audiência se tornou ali O Lorde da Chama Frenética Só que ele não foi forte o suficiente Pra conseguir realmente virar o Lorde da Chama Frenética Né... Então ele se tornou meio que um Lorde Mas ele caiu Né... Ele decaiu E se transformou naquela criatura ali Lamentável Né... E por isso que na segunda forma Ele vira aquele negócio ali Que eu acho muito da hora Né... É um bode... Não dá muito dano a ser desgramado Mas é um bode com visual absurdo Que ele começa numa luta assim Muito... Ele parece um bobão, né Fracão ali Ele me lembra um pouco o Ludlef Né... No visual Do Dark Souls 3 E aí ele vai se transformar Naquela segunda fase Que é muito da hora, né E ele é basicamente isso E nós temos uma criatura Que veio diretamente de Bloodborne A mãe dos dedos Pois é Os dedos Eles tinham uma mãe, cara E uma coisa que eu não sabia É que os dedos, né Da grande vontade Aqueles dois dedos Ou até os três dedos Eles são parentesco Das mãozinhas também Aquelas mãozinhas da família Adams lá Né... Eles são meio que dedos Criaturas Filhos dos dedos Só que menores Eu não sei se em algum momento Eles se transformam Nos dois dedos Mas essa criatura dos dedos Aí ela... Ela é a mãe dos dois dedos, né E ela foi a primeira criatura Que caiu nas terras intermédias Então... Não foi a Elden Beast Foi essa que... Essa que foi a primeira coisa Eu acho que a grande vontade Mandou Né... E foi fazendo os dedos Ele fala... O Imer fala que os dedos São muito imaturos e tal Então... É uma coisa muito... É... Sei lá... Dá pra entender que os dois dedos Também estão meio que perdidos Nessa saga Aí, né Tanto que os dois dedos Quando no jogo base Ele precisa entrar em contato Com a grande vontade Porque ele não entende O que aconteceu, né Ele fica duro ali Então... A gente tem a mãe dos dedos Que basicamente é Uma mãe dos dedos Ela grafita os dedos, cara É maravilhoso E eu achei esse... O visual... Esse aqui foi um dos meus Bós favoritos O visual desse Bós, cara É um negócio maravilhoso Fenomenal demais, né E aí vamos falar do Bós final Porque muitos se decepcionaram Do Bós final De Elden Ring Né Se você não acompanha a Lore Você vai enxergar esse Bós final Falar Nossa, os caras reusaram Um Bós do jogo base Né Os caras pegaram Reusaram o chefe Quando você entende a Lore Você já tava por dentro da Lore Na... Pra começar a DLC Você se impressiona Porque eu não esperava O Radan ali E... Foi engraçado Porque em momento nenhum Eu fui muito inocente Eu acho Porque pra ele entrar na DLC Você precisava enfrentar o Radan também, né Eu falei Pô, o Radan não tem nada a ver, né Tipo assim Você não precisa do Radan Pra ir pra área do Mog Nem nada Por que que a gente precisa derrotar o Radan Eu achei que era alguma coisa Só pra... Tipo um check Né Se você derrota o Radan Você tá preparado pra dificuldade da DLC Eu pensei nisso Mas ele de fato parte na história E por que que o Radan tá aqui Muitos podem não ter entendido o que aconteceu Mas Mikla Embora ele seja uma pessoa muito bondosa A princípio Né Todo mundo gostava muito dele Porque ele era bonzinho Só que ele ficou tipo Desiludido Até onde eu pude perceber Pelo Radan Porque Mikla Né Mikla era um impírio Então ele poderia se tornar um deus Só que ele precisava de um Elden Lorde, né E quem ele achava incrível pra ser um Elden Lorde Quem ele admirava muita força Era o General Radan Só que o Radan não queria Ser o consorte de Mikla E aí Mikla fez o que? Falou Malenia Vai lá dar uma sova nesse cara E que eu tenha um plano E aí a Malenia dá uma sova no Radan O Radan fica naquele estado deplorável Né A gente termina de finalizar ele E Mikla é pego por Mog Que inclusive eu acho que também Isso era um plano de Mikla Porque no jogo fala que ele só conseguiu Entrar no Reino das Sombras Por causa do Mog Não sei por que ainda Mas só por causa do Mog Ele consegue entrar lá Então eu acredito que tudo foi um plano Malenia sair Talvez Malenia tenha sido usada De alguma forma também, né E ela não sabia dos planos Não sei Mas ela sair derrotar o Radan Né E Mikla ser sequestrado Pra poder viajar pro Reino das Sombras E abandonar as partes do corpo dele ali E se tornar Talvez uma divindade Sei lá, um espírito ali Né Que basicamente a gente caiu Ali no No plano de Mikla Né Que era tipo um plano Pra gente derrotar o Radan E aí O que que acontece? O Radan derrotado Quando o Radan é derrotado O corpo dele simplesmente É acabado ali, né Tanto que o Potezinho O Alexander Ele fica pegando os restos do Radan Ali Né Que compõe até o corpo dele Só que a alma do Radan É pego por Mikla, né Então Mikla pega a alma do Radan E o que que Mikla faz também? Quando você derrota o Mog Mikla sequestra O corpo do Mog Então Mikla pega o corpo do Mog E leva também E o que que ele faz? Ele Tira a alma do Mog, né Simplesmente É um casulo vazio E taca a alma de Radan Dentro do corpo de Mog E aí a gente tem o Radan final Por isso que a gente vê que Se você parar pra notar os detalhes Você vê que no braço ali Tem vários chifrizões saindo ali, né E foi a forma de controlar o Radan Né E ela E Mikla conseguiu controlar o Radan Né E ele fica nessa forma Que é até uma forma triste Porque você percebe que não é Assim É a força do Radan que tá ali Né É a força dele Mas é como se ele fosse Algo controlado Ele não fala Ele não faz nada O próprio Ansbach Se você faz a questão Ele fala Que estado deplorável Que você ficou, Radan Então assim Dá a entender que ele tá Num estado ainda pior Do que quando a gente Encontra ele com a polidão escalate Coitado do Radan, né O cara não tem um dia de paz Quando ele morre Ele não morre E fica num estado deplorável De novo, né Só que aqui Ele é voltado Numa forma de juventude dele E como eu acredito Por Mog Também ser um deus, né Ser da família Eles conseguiram Transpor Miquela conseguiu Transportar a alma de Radan Ali Então quando você percebe A lore assim Você fala É um negócio totalmente George R. Martin mesmo É um Game of Thrones E isso aqui Assim Não me aparenta Que você ter a volta Do Radan Foi algo pensado Pelo Miyazaki E sim Que já tinha sido escrito Pelo George R. Martin Isso aqui, né Por Miquela Querer o Radan E tal Era algo que já tava escrito Então foi Toda a escritura Do George R. Martin Assim O Boy decepciona Não me decepcionou Quando você entende a lore Eu achei da hora E é um boss bem difícil, né Eu acho Na minha opinião Que ele poderia ter Um visual mais Diferente Porque, pô Misturou com o corpo do Mog, né Então ele poderia ter Mais traços Algo mais bizarro Algo mais fundido Pra fazer algo maneiro, né Tudo bem Ele não tem poderes de sangue Porque quem teve o contato Com isso foi Mog Não um corpo de Mog, né Então não faz sentido Ele ter poderes de sangue Mas ele poderia ter Umas paradas legais Umas paradas mais diferentes Né Mas ainda assim É um boss legal É um boss interessante Né Eu gostei até No geral desse boss Porque assim Miquela não Dá a entender Que ele é frágil Então Miquela ser um combatente Não faz tanto sentido Ela ficar ali em cima Como um background Igual no Dark Souls 3 ali Combinou muito com Miquela Né Combinou muito com Esse personagem No geral Então eu gostei Do boss aí Final, cara Eu achei ele bacana E Mas é essa história, né E eu não esperava Eu realmente não esperava Que seria o Radan Quando eu vi o Radan No final Eu fiquei Mano Eu não tô acreditando nisso E os NPCs Eles meio que falam isso, né E eu falei Ah, mas não é, né Não é Alguma coisa diferente Quando eu vi Cara Foi um plotzinho twist Pra mim Pra quem acompanha As lores Eu acho que vai ser Um plot twist Se você tava acompanhando Fala aí pra mim, né Mas basicamente Esse aqui é o boss Final do game E por último, né Vamos falar de coisas Que eu esperava Que a gente teria Mas que vão ficar Pra sempre No ramo da teoria Tá Pelo menos Eu já peguei Eu acho que quase Todos os itens Eu já li a maioria deles E não há Muitas explicações De coisas que a gente Teorizou que achou Que teria aqui Tá A primeira delas Era a quest do Patches Que ficou incompleta mesmo Depois que o Miyazaki Isso eu já imaginava Antes da DLC sair, tá Porque o Miyazaki Ele falou Que a quest É Os NPCs, né Não teriam intervenção Na DLC principal Porque ele não queria Alterar nada, né Porque, pô Dependendo se você fosse Pra DLC primeiro E aí você voltar Você fez coisa na DLC E você não fez no jogo base Ele teria que mudar No jogo base Pra poder Ah, se você fez alguma coisa Na DLC Vai ter que mudar no jogo base E vice-versa, né Então Ele não queria interferir Diretamente Tanto que nada ali Interfere no jogo base, mano Nada, né Embora você tenha Né Nada A única coisa que interfere Mesmo é que você tem Que derrotar o Radan Né Pra poder ter a DLC Ali pra fazer sentido Mas fora isso Nada interfere Então isso A própria Melina, mano Por que que ela tem Aquela forma no final Não vai ser explicado E aí, consequentemente A gente tinha a teoria Da Rainha dos Olhos da Noite Né Luminai Queen Nada, mano Não tem nada Dessa outra divindade E outras divindades Também não Se eu não me engano Tá valendo o item Que parece que até tem Mais outra divindade Que é falada ali no jogo Mas vai ficar por isso Pelo que eu senti As divindades servem Pra compor Algo misterioso Mesmo, né Algo assim Ah, tem algo Maligno acontecendo Fora do padrão Da Terbury É uma outra divindade E não necessariamente Elas precisam ser Totalmente explicadinhas, né A gente tem Algumas que são Mais explicadas Né Por exemplo A mãe se informa Eu não sabia disso, né Mas pelo menos Eu acho que isso foi Explicado só na DLC Porque você tem um Tipo um garfo Que você usa Você fura Igual o cajado do Mog, né Você fura Ele fala que ao furar Né Você tipo Abre um portal E você fura A mãe se informa E por isso que sai Os sangramentos ali Então tipo Achei legal isso Mas em questão De uma lore Mais direta Em relação a esse personagem Ou algo mais Impactado Dentro ali Da DLC Né Você não tem Então não vai ter Isso aí eu acho Que foi um pouquinho Decepcionante pra mim Eu esperava Não assim Ah Vamos ter ali Um plot Específico Pra rainha Mas esperava Algum item Com uma descrição Falando um pouco mais Ou talvez Dando a entender O que Melina É assim O que tem a ver São coisas que vão Ficar no campo Do mistério A não ser que Descubram alguma coisa Até agora Né Então É basicamente É isso daqui Que me decepcionou Um pouquinho Em questão de lore Ali E temos um mistério Cara Ó Eu acho que isso aqui É um mistério Gente Pra mim Eu não sei Eu não sei Eu acho que isso aqui Só pode ser um mistério Porque Né Tem uma coisa Na DLC Que é o O cálice Da Umbrárvore Eu acho Depois da derrota O javali Lá no norte Né Tem um cálice Que ele adiciona Uma marcação No mapa É um cálice Ali E mano Aquilo ali Não é nada Não é possível Você encontra Assim Vários fragmentos De árvore Ali Mas eu fiquei Falando Mano Será que esse cálice É só pra você encontrar Cinco fragmentos De árvore Aqui caído no chão Não tem nada De diferente Não tem nada De especial E eu tô nessa dúvida Aqui pensando Se isso aqui Não é algo misterioso Algo que tá pra ser descoberto Ou se simplesmente Era isso E vai ficar ali Né Eu fiquei ali Conversando com as pessoas Que estavam jogando Antes Depois que saiu a DLC Né Que começou a sair Spoilers Eu fiquei doido Eu fiquei doido Pra falar Tomara que alguém Tenha descoberto O que que tá ali E ninguém sabe Né Eu já tentei Itens Gestos Já tentei de tudo E a internet Até agora Também não resolveu nada Então eu tava até Teorizando com o Zero Falando O Zero falou Cara eu acho Que isso é algo Que talvez o Miyazaki Adicione depois de uma quest Igual foi o Patches Ou simplesmente Era aquilo É um cálice Que queima A um brárvore ali E cria esses fragmentos Ali pra gente De tempos em tempos Sei lá Né Uma teoria Mas cara Pra mim tem alguma coisa Naquele negócio Não é possível Não é possível Tem que ter alguma coisa ali Mas basicamente É isso aqui meu povo Eu acho que eu consegui Falar de tudo aqui Da DLC De algumas coisas Que me decepcionaram De bastante lore A gente quase fez um vídeo De lore aqui Vai né Então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Um popô Até a próxima Tchau Tchau